Amiguinhos, meus fofinhos, meus queridinhos, assim, eu gosto muito desse espelho, gosto muito, né? Eu tô com esse vestido que minha mãe comprou pra mim em Cabo Verde, eu gosto muito desse vestido, é de Cabo Verde, chegou aqui na Alemanha comigo, de Cabo Verde, e é uma felicidade, aqui temos nosso próprio quarto, já é quarto, né? Já mostrei, aqui tem geladeira, aqui espaço pra lixo, e olha aqui o que eu comprei, olha lá o que eu comprei, um jarro, pra ferver água, vários chãzinhos que eu comprei, esse de hortelã, esse também de chá verde, eles nos oferecem tomate, cherry, assim, péssicos, também tudo que a Alemanha nos dá, agora a comida melhorou, eu também tenho esse vestido de tartarugas, aqui comigo não tenho muito espaço, por isso deixando as roupas aqui, eu tenho uma cama, esse era também hotel, tudo isso era hotel, é hotel, só que fechado por um tempo, e depois, e depois, governo, não sei o que aconteceu, deve ser, o dono vendeu pro governo, né, que era hotel já antigo, e o governo comprou, e colocou refugiados aqui, eu adoro esse espelho grande, olha aí, espelho grande lá no banheiro, aqui, aqui, o armário, que tem lá, é um simples, tem esse quadro na parede, e essa vista, aí, 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 não quero focar, tem rede de mosquito, aqui sem mosca, agora aqui sem mosca, vista com montanhas, olha lá, montanhas, e, uva eu comprei para minha mãe comer, ela precisa de vitaminas, agora estamos aqui, aqui, vou lavar, vou lavar, vou lavar as, xícaras aqui, frutas também, essas, tudo, tudo, tudo isso, é, que a Alemanha nos dá frutas, só que uva eu comprei, tem esse espaço aqui na janela, que usamos, e olha que vista, montanhosa, olha esse céu, ai, foca, 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 porque, não quero focar, mas vocês já entenderam que, que a vista é muito linda, e tem publicação, eu vou, do? minha mãe, não, é que eu te juro, tem poucas aulas, minha mãezinha já melhorou, com tosse, assim, ela tá, tava aqui, como você está aqui na Alemanha? ela gosta muito da Alemanha, ela já ficou bem acostumada com esse quarto, pequenininho, mas, temos coisas básicas, temos banheiro, temos, tudo, obrigada a Deus, água quente, olha o banheiro, tem tudo que precisa, e até dá pra jogar papel higiênico na sanita, esse, esse, esse balde, não é, não é pra papel higiênico, é apenas balde de lixinho, assim, qualquer coisa, embalagem, de, de, de tudo, embalagem, não sei, de sabonete, mas, aqui na Alemanha, joga papel higiênico na sanita, é civilização, 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 amiguinhos, e, ainda, não é pra chutar, é pra chutar, aham, nós até podemos, agora, não temos pia, não temos cozinha, pelo menos, podemos, temos essa água, lá no banheiro, eu comprei uma bacia para lavar as loiças por isso obrigado pelas vossas doações amiguinhos ainda não temos tudo o que precisamos ainda moramos nesse hotel até que fazer fila chegar e eles nos mandam me mandam porque minha mãe já não pode trabalhar da idade dela das leis da Alemanha ela fica idosa em breve ainda não é idosa oficialmente mas fica em breve por isso ela já não é obrigada a trabalhar mas eu devo ir fazer aula de língua e arrumar um trabalho isso vai demorar por isso ainda são coisas básicas é complicado na verdade viver assim mas eu por um tempo por um tempo não tem muito espaço aqui esse quarto eu acho eu acho o quarto mais ou menos 15 metros e o banheiro eu acho mais ou menos 19 metros esse esse tudo junto esse suite suite tem uma cadeira só pouco 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 espaço meu tripode ele vai fazer mais dá pra fazer mais alto é que sim é um tempinho no futuro não sei se vou ficar na Alemanha é claro que vou arrumar trabalho quando vou ter direito de trabalhar alugar algo melhor né mas ainda ainda sim ainda ainda minha saúde também não é boa ainda vou passar por tratamento isso no futuro mas estou cheia de esperança e estou bem feliz tenho mais privacidade para minha saúde mental já melhorou com essa privacidade obrigada Alemanha obrigada vocês amiguinhos por seguir todo o meu caminho eu estou na Alemanha ai ônibus eu estou na Alemanha com vista olha que vista com montanhas